Olá, você de todo o Brasil, hoje é o último dia do mês de abril, é sexta-feira, seja bem-vindo ao nosso jornal Boa Notícia, aqui da TV Pai Eterno. Vou contar para você as principais manchetes do programa de hoje. Na edição deste programa, você vai ver que a primeira remessa de vacinas da Pfizer, um milhão de doses serão distribuídas entre as capitais de todo o país. E atenção, você que tem o costume de respirar pela boca, boa parte do tempo, mais fácil, não é? Só que isso pode prejudicar a sua saúde. A gente vai te explicar por quê. E mais, vamos conhecer um projeto criado pela CNBB, dedicado à evangelização e ao trabalho social. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal Boa Notícia. E a gente abre o Jornal de hoje te contando que o Brasil recebeu a primeira remessa de vacinas da Pfizer. A Tiara Castilho vai trazer mais detalhes para a gente. Olá, Tiara, que notícia boa é essa, hein? É com você. Sextou, Jor Deval. Olá pra você e pra todos que acompanham o JBN. Para essa sexta-feira, eu começo com uma notícia excelente. Ontem chegou no aeroporto de Campinas, em São Paulo, a primeira remessa de vacinas da Pfizer. Um milhão de doses. Elas serão distribuídas entre as capitais de todo o país. O motivo é que esses imunizantes exigem condições específicas de armazenamento. Essas doses precisam ser guardadas em temperaturas muito baixas. Para se ter uma noção, os frascos que serão entregues às cidades em temperaturas entre menos 25 graus e menos 15 graus. A conservação nessa faixa pode ser feita apenas durante 14 dias. Se mantidas em temperaturas de armazenamento entre 2 e 8 graus da rede frio dos estados, o prazo para essa aplicação das doses diminui para cinco dias apenas. O governo brasileiro comprou 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer em março. Em reunião com a farmacêutica, o Ministério da Saúde apresentou a previsão de que até junho desse ano seriam entregues cerca de 13 milhões e meio dessa vacina. E com essa notícia cheia de esperança, eu encerro a minha participação e volto com você aí no estúdio. Jor Devar. Muito esperança. Obrigado pela sua participação. Falando nisso, vamos saber como é que está a vacinação no Brasil inteiro? Nós temos dados aqui do Ministério da Saúde. Você vai conferir comigo aqui na tela que o Fabinho vai colocar para a gente os números do nosso vacinômetro. Primeira dose, até agora já receberam 28 milhões 746 mil 613 pessoas. Agora, a segunda dose, um número bem abaixo, menos da metade, 13 milhões 172 mil 231 pessoas foram vacinadas com a segunda dose para a Covid-19. Então, aproveitando já que a gente mostrou a vacinação, vamos atualizar os casos de coronavírus no país. São dados também do Ministério da Saúde, divulgados até a data de ontem, 28 de abril. Estão aqui, olha, 69 mil 389 novos casos apareceram em 24 horas aqui no Brasil. Aí, quando a gente soma tudo, nós já atingimos a marca de 14 milhões 590 mil 678 pessoas que foram contaminadas pela doença até agora. Agora, o número de mortes ainda continua alto demais. Não está querendo cair, infelizmente, 3 mil e uma mortes registradas em 24 horas. Total de mortes desde o início da pandemia. Atravessamos a triste marca de 400 mil pessoas. Hoje, já estamos com 401 mil 186 mortes por Covid aqui no Brasil. Mas, muita gente foi recuperada. Pessoas recuperadas até agora, 13 milhões 152 mil 118 pessoas. Gente, é importante a gente tomar atenção nesse caso, porque as vacinas estão chegando, as pessoas estão sendo imunizadas, mas é preciso continuar com todos os cuidados. Você viu aí? Nós temos mais de 3 mil pessoas mortas em 24 horas. Nós estamos com mais de 401 mil mortes aqui no país. Isso é muito. Então, a gente tem que cuidar. E você confere agora o que é destaque no cenário internacional no nosso Giro pelo Mundo. O Papa Francisco está empenhado em combater a corrupção dentro do Vaticano. Nessa quinta-feira, o Santo Padre aprovou novas leis para os funcionários e clérigos que trabalham para a cura romana. Por meio de um documento papal, Francisco exige que tanto os diretores quanto o pessoal administrativo que trabalham na administração da igreja, declarem não ter condenações ou investigações por terrorismo, lavagem de dinheiro ou sonegação de impostos. A Santa Sé também aderiu à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a fim de se ajustar às melhores práticas para prevenir e combater este fenômeno em suas várias formas. O Parlamento europeu organizou nesta quinta-feira um debate para discutir o impacto da pandemia na América Latina e as possibilidades de ajuda da União Europeia. Porém, a sessão virou uma série de críticas à postura do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O espanhol Miguel Urban afirmou que, por ação ou omissão, a necropolítica de Bolsonaro constitui um crime contra a humanidade que deve ser investigado. Outro eurodeputado espanhol, Jordi Solé, advertiu que a gestão da crise de saúde por parte do presidente brasileiro pode transformar o país em uma incubadora de novas cepas do coronavírus. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa de vendas para o Dia das Mães deste ano deve ser de 46,7% maior que 2020. No ano passado, o volume de vendas somou 8,2 bilhões de reais. Já em 2021, este ano, o montante deve ser de 12,120 bilhões de reais. Mesmo com essa estimativa positiva para este ano, as vendas devem permanecer abaixo do registrado no Dia das Mães de 2019, o último ano antes da pandemia. Vestuários, calçados e acessórios devem ser os itens mais vendidos. Outros setores que devem ganhar a preferência dos filhos nesta data para presentear as mães são móveis, eletrodomésticos, perfumaria e cosméticos. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais devem registrar o maior volume de vendas no Dia das Mães este ano. Gente, olha só. O Ministério da Economia divulgou que o Brasil gerou 184.140 postos de trabalho com carteira assinada em março deste ano. No terceiro mês do ano, foram registradas 1.608.007 contratações e 1.423.867 demissões. O resultado foi positivo nos cinco grupos de atividades econômicas. Serviços, indústria, construção, comércio e agricultura. Todas as regiões do Brasil tiveram saldo positivo na geração de postos de trabalho. Durante todo o ano de 2021, o Brasil criou até agora 837.074 vagas de emprego. Há no país 40.242.000 postos de trabalho formais, de acordo com a equipe econômica do governo. Esses são esses números aí. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou o resultado e disse que, com a vacinação da população contra o novo coronavírus, o Brasil está retomando o crescimento econômico de forma sustentável. Que bom, né? Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto criado pela CNBB, dedicado à evangelização e ao trabalho social. Fique ligado, porque a gente volta em instantes para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você, que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova Afip, TV Pai Eterno. Olá para você. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia. Quero conversar com você que está em casa assistindo o nosso programa. Faço uma pergunta para você. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Olha, lá, além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo nosso telefone, que é o WhatsApp. Anote o número aí. É o 62-3506-9800. Eu sempre repito para você adotar direitinho, porque é muito importante o seu cadastro. Você vai fazer parte dessa família de amor. Bom, tem muita gente perguntando como é que eu assisto o nosso programa, o Jornal Boa Notícia, TV Pai Eterno, fora da TV, na internet. É muito simples. O Fabinho vai colocar aqui o nosso portal. Fabinho, a pessoa quer assistir o nosso programa ao vivo. Vamos lá, então. Aqui, ó. Facinho. Você vai clicar ali em cima, o pessoal vai colocar de novo aí. Chegou. Aí, ó. Quer ver? Vai aparecer o Jornal Devar Rosa ao vivo ali, ó. PortalPaiEterno.com. Isso é super legal. Você pode assistir, inclusive, pelo computador, pelo telefone celular. Agora, onde? Porque cada cidade tem um canal diferente. Vamos acessar ali. Você coloca onde assistir. Tem um mapinha do Brasil inteiro que você vai ter acesso, por exemplo, a qualquer cidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para a Bahia. Vamos lá. Bahia, nossa querida Bahia. Vamos pegar aqui, ali, ó. Alagoinhas. Alagoinhas, o número do canal é 17.1. Tá aí. Alcobaça, cidade linda, na beira da praia. Canal 25.1. E Almadina, 35.1. Então, você viu como é que é fácil? Você vai acessar o nosso mapinha no portal paieterno.com. Você vai lá no mapinha, digita o estado que você quiser e verifica se a sua cidade está recebendo os nossos sinais. E é importante, porque nós estamos no Brasil inteiro com 1.800 cidades. Isso é muito importante. Agora, atenção, você que tem o costume de respirar pela boca boa parte do tempo. Isso é claro que é mais fácil, não é? Mas pode ser muito prejudicial à nossa saúde, podendo causar desde infecções até flacidez no rosto. A repórter Tiara Castilho chega com mais informações pra gente. Você respira pelo nariz ou pela boca? Já parou para prestar atenção na sua respiração? É que pesquisas revelam que 50% dos brasileiros respiram somente pela boca. E essa ação involuntária pode causar problemas de saúde. Sobre isso, a gente conversa agora com o cirurgião dentista Plácido Menezes, que vai explicar tudo pra gente agora sobre esse assunto. Doutor, é verdade que respirar somente pela boca pode causar problemas de saúde? Que problemas são esses? Bom, bastante. Na verdade, respirar pela boca acaba sendo um mal inocente que as pessoas não prestam atenção. E isso vai desencadeando vários tipos de doença. Desde problemas cardiológicos, problemas neurológicos, problemas imunológicos, déficits no sono. Então, o respirar pela boca, que muitas vezes pode começar desde a infância e perdurar pra fase de adolescente ou adulto, vai deteriorando o corpo aos poucos. E as pessoas não percebem este mal, que é um dos maus que mais causa desequilíbrio no corpo. Com relação a esse problema, existe tratamento? E que tratamento pode ser esse? Existe. Vai depender muito do profissional que vai atuar. Mas tem que tratar quando identificado a respiração bucal, tem que ser tratado imediatamente pra que isso evite outras doenças. Por exemplo, um ortodontista, durante a avaliação do paciente, ele pode já propor um tratamento pra fazer essa reversão, fazer com que o paciente volte a respirar pelo nariz. Um otorrino também pode fazer isso. Essas duas especialidades estão integradas e pode ajudar o paciente a voltar a respirar pelo nariz. Porque o que que acontece? Primeiro tem que ser diagnosticado o porquê dessa causa. Essa causa é dentária, é nasal, é obstrução nasal, é adenoide aumentada, é o hábito que muitas vezes é o grande mal, é o hábito de estar respirando errado que está causando isso. Porque o fato de você respirar errado, você causa uma deformidade no arco dentário, assim como também na parte nasal, facilitando cada vez mais a respirar pela boca. Porque respirar pela boca acaba sendo um mal inocente e fácil. Porque respirar pela boca é muito fácil. Pelo nariz envolve um exercício, força respiratória, que as pessoas acabam não fazendo, porque além do menor esforço, é muito mais fácil respirar pela boca. Respirar pela boca basta você estar de boca aberta. Só que estando com boca aberta, outros males estão entrando no seu corpo. Você não está filtrando o ar, você não está equalizando o ar e você não está umidificando o ar. E com isso, deteriorando o seu organismo. Doutor Plácido, tem como o senhor respirar aí pra gente, pra gente poder observar uma forma correta de fazer a respiração? Como deveria ser essa respiração? Eu vou mostrar, é uma maneira muito fácil, mas o mais importante, na verdade, o que eu chamo a atenção, é você prestar atenção se você está ficando de boca aberta. Porque às vezes a gente identifica um paciente que fala, não, respira pelo nariz. Aí a gente vai conversando com o paciente, a gente vai ver, e durante a consulta ele está assim, ó. Com a boca constantemente, ou levemente aberta, dois milímetros, um milímetro, o ar já está entrando. Então, respirar pelo nariz, nada mais é do que fechar a boca e... Inspirar pelo nariz. Uma dica que eu vou dar, muito importante, que a gente usa no nosso tratamento aqui, porque a gente usa um dispositivo intraoral. Mas junto com esse dispositivo, a gente faz um exercício, pede para o paciente fazer o exercício três vezes por dia, dez minutos, botar uma corrente de metal na boca, pega a corrente, leva na boca. Respiração lenta e profunda, somente pelo nariz. A corrente vai fazer com que os lábios fiquem selados e passe a mensagem para os cérebros de que o lábio está selado. Com isso, fazendo esse exercício, você vai demonstrando para o cérebro que você está de boca fechada. E você vai acostumando, habituando a ficar com o lábio selado. Eu percebi que você puxou o ar e também soltou o ar pelo nariz. É correto fazer desse jeito? Muito importante. Respirar somente pelo nariz é inspirar e expirar somente pelo nariz. Por quê? É na saída do ar onde você limpa os seios da face, onde você troca o ar. Nós temos seios na face nessa região, os seios paranasais, onde são bolsas de ar, onde fica o ar aprisionado ali, que é trocado constantemente quando você solta o ar. Para que serve esse ar? Para equalizar a temperatura. Porque quando você inala, por exemplo, agora a maioria das pessoas estão no ar condicionado, você inala, a temperatura do ar, por exemplo, está em 18 graus. O ar não pode ir a 18 graus aqui no pulmão. Ele tem que ir equalizando pelas bolsas de ar até chegar a nossa temperatura corpórea, que é 36. E essa troca de ar, para poder manter essa equalização, é feita quando você expira. Então, uma dica importante, independente se você está numa situação de repouso ou praticando alguma atividade física, inspirar pelo nariz e expirar também pelo nariz. Isso é o mais importante. Lembre-se, o sopro da vida começou pelo nariz, quando Deus sopra o ar nas narinas de Adão. Nós fomos feitos para respirar somente pelo nariz. Guarde isso na sua mente. Guardei. Gente, agora nós vamos conhecer exemplos de solidariedade no meio dessa pandemia toda. São gestos concretos de empatia e gratidão que valem a pena ser divulgados. Por isso, eu vou agora para Brasília, porque lá está o nosso repórter Elton Moreira, sempre ao vivo, sempre com informações importantes. Com você, Elton. Jodeval, olá para você e para todos que nos acompanham. Hoje eu trouxe dois exemplos de gratidão que nos enchem de alegria. O primeiro vem de Lusínea, nos Estados Unidos, onde ex-alunos de uma universidade quitaram a casa da cozinheira da faculdade para ela se aposentar e ter uma vida melhor. Isso aconteceu depois de 30 anos que os ex-alunos passaram pela universidade. Segundo os organizadores, quase 100 pessoas contribuíram com essas doações. Todos, na época, eram estudantes e tiveram contato com a profissional. Ao todo, foram arrecadados quase 300 mil reais, dinheiro que foi entregue no dia em que a senhora completou 74 anos. Os ex-alunos falaram ainda que esse gesto foi uma forma de retribuir a atenção, o carinho e o cuidado que a cozinheira tinha com os alunos na época da faculdade. Agora, o segundo caso também é emocionante e vem de Curitiba, no Paraná. Olha só essa história. Um ex-professor de 87 anos teve que colocar seu Fusca 1972 à venda para conseguir pagar as contas porque, com o dinheiro da aposentadoria, não estava dando para ele sobreviver. Ao saber dessa notícia, ex-alunos do professor criaram um grupo no WhatsApp, fizeram uma vaquinha virtual e compraram o carro considerado uma relíquia que foi devolvido ao senhor numa surpresa para lá de especial. A turma disse que esse foi um gesto de gratidão por todos os ensinamentos e simpatia que o professor tinha dentro de sala de aula. Jorge Odevar, muito bonito essas histórias inspiradoras, não é mesmo? E você, o que sente ao ver exemplos como esse? Eu fiquei aqui emocionado, viu? Obrigado pela sua informação, gente. Olha só, para mim, a gratidão é um dos sentimentos mais bonitos que a gente tem na sociedade. E esse exemplo aí do Paraná foi lindo, né? E é exatamente sobre empatia e a fé espiritual que tem ajudado nesses tempos difíceis que estamos vivendo que a gente fala agora com o jornalista Padre Wellington, no quadro Opinião de hoje. Vamos acompanhar. Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno e está aqui no Jornal Boa Notícia. Hoje, a nossa reflexão passa por essas duas asas do conhecimento humano a fé e a razão. Já na sua encíclica Fides et Ratio o Papa de Saudosa Memória, João Paulo II chamava atenção para as duas asas da realidade humana a fé e a razão. Isto agora está sendo colocado em prática pela ciência. Isso porque um cientista e diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo o doutor Álvaro Avesum está apresentando e recomendando a espiritualidade para evitar e tratar cardiopatias doenças relacionadas ao coração. Na publicação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo os médicos são chamados a apresentar essa abordagem da espiritualidade relacionada à cardiologia e os bens que ela pode trazer para o bem-estar das pessoas através do enfrentamento positivo de situações adversas do cotidiano. Chamando atenção para a utilização de sentimentos construtivos e edificantes nos relacionamentos que nós construímos ao longo da vida relacionamento conjugal, familiar, no trabalho e junto à sociedade. Chama atenção também que aquele que utiliza o instrumento da espiritualidade para melhor favorecer sua saúde torna-se grato, altruísta, tem atitudes solidárias e sabe perdoar. Isso tudo evita que o coração venha a sofrer com enfermidades se estas já existem. Que bom a gente ver esse tipo de prática sendo disseminada também através de quem faz ciência. Nós que praticamos a fé sabemos muito bem que ela faz bem a nós e traz um desempenho muito melhor à nossa saúde, onde nós podemos viver e também apresentar a partir da espiritualidade nossa crença, nossa disposição e nossa realidade concorde com as pessoas, com nós mesmos e com o cosmos que nos cerca. Forte abraço para você. Obrigado. A solidariedade e a comunhão entre as dioceses do Brasil é com essa percepção que vamos conhecer agora o projeto Igrejas Irmãs criado pela CNBB. O repórter Elton Moreira traz agora mais detalhes dessa história dedicada à evangelização e ao trabalho social. Vamos acompanhar. O projeto Igrejas Irmãs foi criado em 1972 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a partir de uma necessidade evangelizadora. Há mais de 50 anos, missionários e missionárias, religiosos ou leigos, se dedicam a levar para a palavra de Jesus e cuidar da saúde da população que vive nas regiões brasileiras mais longínquas. Inicialmente, o movimento começou entre as dioceses mais bem estruturadas do sul do país, que abraçaram comunidades carentes no norte e nordeste do Brasil. O projeto Igrejas Irmãs é um projeto de ajuda entre igrejas. Em primeiro lugar, primeira forma de ajuda entre uma e outra é o envio de missionários. Então, o projeto Igrejas Irmãs tem um objetivo específico, se a gente pudesse falar, que é essa colaboração de ajuda de pessoas. Não é de pessoas. No entanto, para trabalhar, para enviar missionários, é necessário também ajuda econômica. Então, o projeto Igrejas Irmãs se desdobra também na ajuda econômica, na ajuda financeira. E nessa ajuda financeira para o sustento do missionário, é verdade, mas não só, para as necessidades também daquela diocese que acaba recebendo, aquela região que acaba recebendo. O assessor da Comissão Episcopal para a Animação Missionária, padre Daniel Roquetti, destaca ainda que o objetivo do trabalho não se limita apenas à assistência social, mas também à partilha da fé, à experiência pastoral e à vivência do espírito comunitário. não é a necessidade que faz com que a gente se aproxime, mas é a consciência eclesial e a consciência bíblica. Mesmo se não tivesse necessidade, não é? Mesmo se não tivesse necessidade, a fé cristã, ela é sempre comunitária, ela é sempre se colocar a serviço do outro. Lá na ata, olha que interessante, na ata do projeto, a ata inicial, em 1972, na ata, tem um título, uma frase, não é? Que me chamou muito a atenção, não é? E o título é o seguinte, alguém está chamando do outro lado dos confins da diocese. Ou seja, pode ser um grito de uma necessidade, não é? Mas mesmo se não fosse, a igreja, consciente da sua realidade eclesial, bíblica, cristã, ela se coloca a serviço. Serviço que o padre João Batista, da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, conhece bem de perto. São 27 anos como sacerdote, sendo 22 dedicados ao trabalho missionário. Então, fui para a ilha do Marajó, no Pará, um projeto, foi o primeiro projeto, igrejas e irmãs da Arquidiocese de Niterói, do Rio de Janeiro. E fiquei lá por dois anos, porque o tempo que foi permitido foi só dois anos. depois, quando eu retornei para Niterói, então, meu bispo, na época, Dom Carlos Alberto, ele perguntou se eu gostaria de continuar com o missionário. Eu falei que gostaria e ele me enviou para Barra do Garças, no Mato Grosso. Lá eu fiquei cerca de seis anos. Depois, eu pedi para poder ir para a missão na África, em Moçambique. Eu fui para lá em 2004. só que aí eu peguei várias marárias, fiquei enfermo, tive que retornar. Depois, eu fui enviado para a missão em Porto Velho, Rondônia, na região Amazônica, em 2007. E depois, fiquei lá cerca de dez anos. Um levantamento feito pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária da CNBB aponta que 54 dioceses ajudam no projeto Igrejas Irmãs, enquanto 48 comunidades recebem esse auxílio pastoral. Os dados mostram ainda que 18 dioceses concentradas no norte e nordeste do país estão precisando de suporte para seguir com o trabalho de evangelização. É uma via de duas mãos. Porque tanto quem envia é beneficiado, porque pode partilhar, e também recebe uma experiência, porque o padre que vai para lá também se enriquece muito com a cultura, com a religiosidade daquela religião, daquela região, e também a diocese que acolhe também, que também é beneficiada, porque não tem pares suficientes, então se chega a ser um padre, você é uma bênção também para a comunidade. Uma estrada espiritual entre dois povos. É a partir do olhar fraterno que a igreja no Brasil está vencendo as distâncias e promovendo o ardor missionário, conforme os ensinamentos de Jesus. Tá certo. Esse é o último programa do mês de abril, mas amanhã, dia do trabalho, sábado, tem programa, tem Jornal Boa Notícia a partir do meio-dia e meia e você é meu convidado. Fique com Deus. Grande abraço. Obrigado pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho